E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, salve galera, Nardu Garage na área, horário, lanche da tarde? Tamo na pipoquinha, me tomando uma copa, só puxa, só equilíbrio né, Coca-Cola normal, dia de oficina, vou compartilhar com vocês um pouquinho, ó, dos carros diferentes né? A gente vai mostrar mexendo nos carros pra você, hoje a gente tá com um exemplo aqui que é um Fox 2014, Fox nosso amigo Greg, eu cuido desse carro já faz muito tempo, esse carro o proprietário comprou com 80 mil quilômetros, depois de 10 mil começou a acender a luz de óleo. 10 mil? Depois de 10 mil quilômetros, aí a gente tirou o motor, ele comprou um zero na concessionária e eu troquei esse motor. E qual? Descobriu o diagnóstico do outro? Ah é o problema crônico. É o problema crônico, da parte de baixo. Esse mesmo. Aí desmontamos, pusemos um motor 2020, aí tá indo. Zero bala. Tá muito bom, agora tem problema. E é bom que é zero né? Esse é um Fox galera, Highline, ele tem teto solar né? Daqui a pouco eu vou mostrar os detalhes pra vocês. Só um detalhe que tem a mais no Highline né? E a gente hoje vai trocar os amortecedores dele, aqui já tá um amortecedor de ampeiro. E a gente vai trocar as buchas de bandeja também por buchas de PU. A altura vai para o permanecer a original tá bom? Os amortecedores quais? São Nakata HG. Bom hein? Tá aqui ó. A gente, normalmente antes de montar, eu sempre dou uma carregada aqui. Talvez tá tudo ok. Agora a gente vai iniciar a desmontagem desse amortecedor. Mostrar pra vocês a diferença. O passo a passo né? Da pressurização ali da carga. E vamos montar esse aqui aqui. Falando sim em amortecedores. Hoje no mercado. Pra galera que tá querendo trocar o conjunto aí. As marcas boas, confiáveis. Ah, eu sempre uso bastante Kayaba. Quando dá né? Porque não é sempre que dá. Kayaba. Tem um preço mais salgado já né? Depois o Nakata. COFAP ainda. COFAP, cara. Ou já teve dias melhores? COFAP é tudo trazido de fora. Eles não prestam. Tipo assim ó. Três meses pro negócio já começa a dar barulho. Dar barulho interno. Aí eu não curto usar. Ou eu tenho também a opção de fazer. Quando a gente pega um carro por exemplo aqui num carro diferente assim. Que não tem quase amortecedor. Eu tenho um cara que faz pra mim. Um amortecedor. E fica bom pra caramba. Ele dá aquela geralzona. Mexe dentro e dá garantia. Tudo certinho. Fica bom pra mim. Tem essa opção. Mas às vezes se a galera quer economizar um pouco. Ou está com um carro muito específico né? Assim como foi com o Outback quando a gente gravou aqui né? É por exemplo. Às vezes a gente vem só com mola esportiva. Aí precisa fazer o amortecedor. Porque muda o tamanho da haste. Aí começa a dar aquela batidinha seca. Aí vem esse rapaz só pra mim. Ele faz. É. Com nitrogênio. Ah legal. Legal. Aí fica bem na hora. Tem ideia de custo desses daí? Puts. Mas provavelmente uns dois. Ele comprou pelo Mercado Livre ó. Mandou entregar aqui. Provavelmente seja nessa faixa aí. Vem o vinte completo ó. Vem os dois amortecedores dianteiro. O kit da traseira. E a traseira. Coisa boa hein ó. Isso daqui depois de instalado dá uma baita diferença né? Esse carro agora vai completar cem mil quilômetros. Os dois amortecedores ali é original. E olhem aqui. Quatro em um meus amigos. Termoteiro. Esse carro tem um quatro em um porque tinha dado problema de catalisador. Aí ele decidiu pôr um quatro em um. E ganharam alguns pocotós a mais. E fez um remapzinho. Mas é só pra tirar o leg do acelerador. Acelerador eletrônico eles tiram o famoso Darley. É. Ficou bom. Ficou bom. Melhor do que um original. Legal. E o barulho permanece original. Porque o resto também é original. Ah. Provavelmente um pouquinho só mais encorpado. Pouca coisa. E viatura assoprado. Aquele lá. É. Assim mesmo. Vejam só o High Line. Deixa eu mostrar aqui a interna pra vocês. Vem tudo né. Olhem só. Bancão em couro. Teto solar. Volante em couro. Comando no volante. Comando no volante. Multimídia não é mais o original. Mas vinha né. O de época. Legal. E aqui ao lado. Celtoso. Aqui do lado do Celtinha. Mil e completo. É a primeira vez do carro aqui. O cliente é perto aqui do outro. É um Celtam mil completo. Com a ligeiração. Difícil de ver hein galera. 2008. E vejam. Cara é um carrinho que dá pra aproveitar bastante hein. Versátil né. Pô. Esse 1.0 é ligeirinho né. Bem ligeirinho. 140 mil quilômetros. O fato de ter direção e ar. Cara. Sensacional. Baita carrinho. E olhem só o que o gordinho está. Fazendo. Construindo. Sua engenhoca. Churras nardo aqui ó. Churrasqueira. Nardo. Garage. Quem quiser fazer uma encomenda. Estou mudando de profissão. Ficará bem legal hein. Pra fazer costela. Olhem só. Pra quem tem curiosidade. O encolhedor aqui é raiz ainda no braço. Mas é bom né. Que deixa o braço forte. Faz a academia do dia. Kitzinho quebrou. Tudo indo tá mais ou menos. Tchau. Tchau. Obrigado. Não tem mais ninguém. Se vocês repararem aí no início do vídeo. Que ele fez isso no novo. Aqui ó. Eu acho que do outro lado deve tá pior. Ok. Tá vendo que aqui ó. É a parte que tá mais escura. É a parte que ele mais trabalha aqui. Dá pra ver aqui no vídeo. Cara. E amortecedores novos fazem toda a diferença no carro hein. Quando você vai dar o primeiro rolê. Parece que tá com outro carro. E agora? O que faz com essas? Corta a haste. Recondiciona. Esse aqui eu vou vender. Faz uma suspensão fixa. Novinho zero. Quem tiver interesse. Arroba Nardogarage no Instagram. Uma suspensão preparada. Para o conforto. Preparada. Vai andar no estilo Del Rey. Essa aqui é tipo. Tipo Galax. Suspensão família. Conforta. Então. Desse conforto. Eles querem impressionar. Para os seus familiares. Olha isso aqui. Que caro confortável. Parece que tá numa jangada. Tá navegando. Bom galera. Agora que a gente tá com as peças novas. O enrolamento novo. Cochinho novo. Isso aqui vai assim ó. Batente novo. Corta aí né. Porque tem mola. Esportiva. Não. Não. É mola original. É zoeira. Olha aqui. Trocada aqui ó. Olha aqui. Molinha lavada. Lavei o tapetinho aqui. Aí eu coloquei essa mola. Essa mangueirinha aqui ó. Leitosa. Que. Ah sei lá. Dá a impressão de que dá ruído isso aqui. Olha na outra. Você pode ver que tem marca desfregada. Acho que isso. De alguma maneira pode dar algum ruído. Então eu sempre ponho a mangueirinha. Dependendo se tá ferro com ferro. Eu ponho a mangueirinha. Ah e com certeza ajuda. Aqui embaixo tem o tapetinho né. E não é ferro com ferro. Por que que tem que ser ferro com ferro? Então eu boto isso aqui. E tem kit de. Bota aqui. De mola gringa que já vem com. Com essas mangueirinhas né. Aí ó. Agora vou parafusar. Parafusar dele. É só parafuso novo. Agora é assim. Aqui é o seguinte. Agora eu deixo assim. Por que? Dizem que não é bom você rodar a haste aqui né. Então pra. Pra não girar a haste. O que que eu faço? Eu só aponto o parafuso. E venho descendo. Venho subindo de volta a mola aqui. Até. Encostar na coxinha. Porque aí a mola segura. Ajuda a segurar o. O coxinha aqui pra cima. E ajuda a segurar a haste também. Então eu vou fazer aqui. Depois eu aperto de forma manual. Então eu vou fazer aqui. Depois de alguns minutinhos Alguns minutos saindo na mão Com três furos A gente conseguiu Pôr aqui os amortecedores Tá no lugar Quando a gente tá finalizando Com os acabamentos Ficou chique Agora que eu vi Tem disco Chegou a bucha de bandeja Tirar os originais Agora vai durar É, vamos ver se não vai ficar fazendo barulho Ah, vengendo, né? Mas acho que não Ou se ficará estranho também Será que mudará muito? Acho que muda, né? Principalmente porque tá quebrado Bora ver Continuando Mais um dia de oficina Agora diretamente a bordo do Clio Suporte Socorro 24 horas A gente tá indo No amigo nosso Usar a prensa dele Por alguns minutos E já voltamos Vejam aqui, ó Colocar Buxas Em PU E aqui a tristeza No parabrisas do Cliozinha Quero contar a proeza Que você fez Sempre que eu fui carregar Uma porta Dentro do carro De dois metros Daqui a pouco a gente volta Tô fazendo aqui um 24 horas O 24 horas E o trampo com o Nardo Pra pedir desconto pra ele aqui Tô servindo de estagiária Eu vou cobrar tudo Porque eu tenho que ensinar E isso é engordo E é isso aí Só um cara romântico Droga essa rosa Para lhe dar Ah, o gordinho tá apaixonado Vou filmar você fazendo isso Pra sua mulher Você no canal Seu otário Ah, o gordinho tá apaixonado Ah, o gordinho tá apaixonado Bem de volta, após acabar o mundo em chuva, o gordinho finalizando o embuchamento. Por que o dono optou por bucha de P.O.? Porque a gente não aguenta mais trocar bucha de carro, pescar. Por que? É um problema crônico? É o jeito que ele usa? Qualidade de material das bandejas de origina paralela é uma bosta. Então essa daí dura muito mais. Sim. E também deixa ficar mais firme. Agora vamos ver se... Questão de ruído? Passou aquela graxinha lá? Ainda não, só na montagem. Todas as bucha ou só as gianteras? Só as bucha de bandeja. Essa daqui é bem mais fácil que a outra, né? É, essa aqui não precisa... A outra deu um trampo, hein galera? Essa daqui é de boa. Em questão de valor é muito mais caro? Eu comprei pro Cadete, mas nem lembro a diferença. Mano, essa aqui ele pagou o kit. Vem as quatro bucha de bandeja e os dois da barra estabilizadora. Foi 280. 280? É. A gente colocou no Corso? Não lembro, acho que não, né? Só no Cadete. Não, no Corso é tudo original. Bora lavar a bandeja. Vem o caboclo em cima da lombada. Passa a roletada no freio. É o primeiro dia. Olha aí, olha. Olha aí, olha. É, na bucha. Fora, puxa tudo. Fora. Quebrou, galera. Puxa na cata. Feidou. Deu pra ver. Pelo menos aqui, não sei ir na câmera. Olha. Depois de uma... Relevando tudo. Bela lavagem. Bem pessoal, depois de algumas horinhas e uma baita chuva, hora de finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Pra quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Pra quem não me segue no Instagram, siga lá. Arroba. Alipex, no lugar do i, é o número 1. Acesse backtoracing.com.br. Lá vocês encontrarão camisetas, bonés, adesivos, quadros. Caso alguém precise de revisão aqui na região do ABC Paulista. Mais precisamente na cidade de São Caetano do Sul. Siga. Arroba. Nardo Garage. Vejam. Que legal que fica a noite. Tudo iluminado. Bonitinho. Falta o tidzinho, né? E é isso aí. Valeu. Falou. Chuvinha ainda não deu trégua, meus amigos. Muito obrigado. Compre tamanha. é Spin a minha besaira. É isso aí. O padre pai, que vai necessitar a luz. Obrigado.